Você sabia, Sabiá? Bom, compadre. Bom, compadre. Arranjei uma carona pra ir votar no dia da eleição. Vamos junto? Vem comigo que eu garanto. Aí, gostei. Mas quem dirige? O cabo eleitoral do meu candidato. Ele vai levar todo mundo do meu bairro. Tô fora, compadre. O passarinho me contou que isso é crime de transporte de eleitores. Eu, hein? Prefiro ir de bicicleta. O TRE Paraná na prevenção de crimes eleitorais. Para mais informações, acesse nosso site e clique no Sabiá.